Mano, existe algum app para afinar os tons? André, o aplicativo é aquele que está lá dentro da tua cabeça mesmo, cara. Na minha opinião, né? Deve ter um aplicativo para... Porque como existia aquele tune, né? Como é que chama? Da Tama? Aquele aparelhinho que tu coloca ali em cada um dos parafusos para ele medir a vibração de cada uma das partes da pele do tambor. Como existia isso, cara? Por que não existiria um aplicativo para fazer afinação através do celular? Pode existir, mas mesmo que exista, eu não sei se eu iria aderir. Eu sou muito de ouvir, sabe? Então, quando a gente já toca um tempo, já tocou em várias baterias, a gente consegue identificar qual é o potencial da bateria, do corpo, do tambor, da pele, do aro, e a gente vê para onde que essa bateria consegue ir, sabe? Se ela consegue chegar em uma afinação legal. Então, mais ou menos, a gente sente, através da experiência, a propriedade da sonoridade do tambor, sacou? Então, cara, mais uma coisa é certa, né? Para tu fazer uma boa afinação, regra básica, tu tem que afrouxar todos os parafusos, afinação do zero. Afrouxa todos os parafusos, aperta todos os parafusos com os dedos, que aí tu vai conseguir uma tensão universal entre os parafusos. Aí, posteriormente, o que tu vai fazer? Tu vai dar meia voltinha. Por que meia voltinha? Porque tu tem que apertar um pouquinho só e já consertar lá no outro lado. Fazer a afinação em cruz, que a gente chama, né? Meia voltinha, dá 90 graus aqui, 90 graus lá. 90 aqui, 90 lá. Sempre consertando. Porque senão tu corre o risco de sair apertando aqui um monte, aperta um monte, a pele fica totalmente deformada. E ela tem uma forma para ser encaixada. Então, ela tem que ser encaixada e ela tem que ser tensionada em todos os lados com a mesma tensão. Isso é básico para tu conseguir uma sonoridade bem vibrante da pele. Independente se a pele é ruim, boa, o tambor é ruim, bom, mas tu tem que saber fazer esse procedimento para não correr o risco de ficar aquela pele franzida, que é aquela franzida do lado. Isso é sinal que a pele não está bem encaixada, não está bem empachada no tambor ali, encaixadinha na borda do tambor. Sacou? Tu está deformando a pele, puxando só para um lado só e deixando o outro lado com menos tensão. Beleza? Então, esse é básico. Aí tu vai sentindo, vai apertando. Eu geralmente faço isso, né? Aperto um pouquinho aqui, pum, aperto, vou sentindo o som do tambor, né? Às vezes eu puxo demais, solto um pouquinho, né? Eu gosto de usar a tensão bem intermediária. Aí outro detalhe que antes eu não me dava conta é a pele de baixo. A pele de baixo, ela ajuda a complementar o som do tambor. Se tu puxa muito a pele de baixo, ela vai vir aquele som, tum, tum, que eu particularmente gosto, né? Tum, dá aquela cantada do tambor. Só que cantada demais, aí começa a ficar aquele som meio de lata. Tum, 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 sacou? Às vezes a pele de cima está boa, mas aí vem aquela... Tum, né? Então tu tem que baixar um pouquinho, tem que ser equilibrado. Mas dá uma apertadinha lá embaixo, faz bem para fazer o teu tambor cantar. Tá? Beleza, meu querido? Lembrando, se tu gostou do vídeo, dá um like. Se tu ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações, ativa tudo aí para poder sempre receber o aviso. Se tu quiser estudar mais a fundo, ritmos diferentes. Jazz, salsa, latina, samba, forró, sertanejo, reggae. Enfim, tem um curso específico de ritmos que chama Versatile Drums. Tem o meu curso também. O curso que eu mais vendo aí hoje é o Fábrica de Viradas. A maioria da galera quer aprender a fazer viradas. Gospel Shops, técnica de pivô, assentos, ghost notes. Aprender a colocar os rudimentos nas viradas. Então tudo isso ensina no Fábrica de Viradas. E se tu tá iniciando hoje, tá começando agora na batera, ainda não sabe qual é o caminho básico para tu construir os primeiros grooves e viradas, tirar as primeiras músicas, a minha indicação é o Baterista em 7 dias, que é o meu curso para iniciantes. Todos esses cursos estão no meu link, que tá aqui na descrição do vídeo. Vai estar aqui também no primeiro comentário fixado, beleza?